Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o Tui TVC Pois é, segunda-feira é dia de Mário Verdam, vim bater cartão aqui no A Casa é Sua, é dia que ela vem com aquele, a gente pode chamar a língua de quê? De músculo, de órgão, de membro do nosso corpo? Ah, fiadíssimo! Boa tarde, amiga! Boa tarde, amiga! Tá treinada! Na segunda-feira a gente tem que vir treinada, né? Assim, é de lei. A boca chega até a faltar saliva, né? Chega a secar, tanto que couro! Como diz o nosso amigo Totó, a língua não tem osso. Ah, não tem osso! Não desgasta, né? Não cansa. Não cansa. Verdade. Bom, e você vai começar, inclusive, o Babados e boatos de hoje em ritmo de sessão pipoca, pelo que eu percebi. Sim, sim, a gente já fica ligado, né? Da certa para a segunda. Tá linkado. Então vai, conta para a nossa audiência. Bom, gente, quero contar aqui sobre o encontro, na verdade é como se fosse um cinema do líder, mas tá diferenciado, né? É uma sessão pipoca aí misturada com o BBB, que envolve Carla Dias no filme que ela fez agora, né? Que tá disponível, inclusive, na Amazon Prime. Ela encontrou aí com os amigos, eu acho que tem até uma fotinha, se o pessoal quiser colocar. Ela encontrou, esse é o filme dela, a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais, cujo ela é protagonista, né? É uma produção da Prime, né? Da Prime, a Han já está disponível, inclusive já tem boatos que é um sucesso. Ah, eu vi mesmo. Muitos boatos que é um sucesso, os dois filmes. E, né, ela se juntou aí com a galera do Big Brother, que é a Juliette, o João Luiz, o que mais? Acho que a Pocah também tá junto pra comemorar aí essa chegada em um filme que tá sendo, assim, babadeira, né? É o primeiro filme que ela protagoniza? Eu acho, eu não sei te dizer, amiga, pode ser que sim, até porque eu nunca vi ela em nenhum outro filme. Ela é mais de novelas, né? Eu parei lá na Sobrinha da Jade, no Corne. Então, ela começou em Laço de Paté, Chiquititas, aí ela foi pra Globo em Laço de Família, depois ela fez Jade. Eu acho que ela fez Caminho das Indias também. Não lembro. Eu não lembro, mas ela fez... E aí acabou, depois a participação mais recente foi BBB. BBB, exatamente, é o que eu me recordo. Legal. É, foi um encontro muito bacana de amigos, né? Eu acho que BBB vem bem pra vida toda. Agora, depois que vive, é aquela coisa, aconteceu pronto, já era, amizade pra vida toda. E foi um momento, assim, de muita descontração. Com certeza. Vamos para o nosso segundo babado? Ou seria um boato? Nossa, isso é babadeira, viu? Joelma tinha aí pra toda a sociedade brasileira um novo crush. Principalmente pra classe agro. Agro. É, principalmente, né? E pra classe também das botas, que adora Joelma. Uma casleteira. Tinha um novo crush, né? Você trouxe isso segunda-feira passada. Na segunda-feira passada. Todo mundo achou que ela estava aí com um novo crush, que inclusive é um fazendeiro. Mas não, amiga. É só o marketing pra lançar um novo clipe da música dela, Sim, né? Só que... O que que tem a ver o Sim com o fazendeiro, com o novo romance, tem de nada. Deixa eu te contar. Semana passada trouxe aqui que ela estava com um novo romance. Certo. Beleza. Aí, até mesmo ontem, eu comecei a seguir ele porque eu sou fã da Joelma, adoro ela, né? E ela tá muito tempo aí solteira, depois que terminou com o Chimbinha. E aí veio a tona essa notícia de que ela estava junto com esse fazendeiro aí, que é o Everton Martin. E aí, realmente, ela começou a postar umas fotos muito bonitas no Instagram, com frases assim, que dá a entender que ela estaria com ele, né? E o Brasil foi em choque, porque ela foi traída pelo Chimbinha, né? Então, todo mundo ficou muito feliz. Todo mundo torcendo. Todo mundo torcendo. E, enfim, mas ontem, se eu não me engano, de manhã, o Everton postou, que é a próxima foto, que eu até falei pro PH, é uma foto numa plantação, olha lá. Ah lá, olha o fazendeiro. Olha isso. Mas não é Joelma no carro do fazendeiro. Não, não é Joelma. E a legenda tá assim, só pra constar nos registros por aí, o meu amor é seu. Hashtag amor meu. Aí, gente, mas, né? A Joelma era loira, de repente foi ruiva, mas morena ela não tá. Turbinada. Pois é. E aí, veio a tona de que eles não estão juntos, que foi só um marketing pra música da Joelma. E que, portanto, essa mulher é a verdadeira mulher de Everton. Sim. E não sabemos o nome dela, né? Porque ele não colocou o nome em si, mas ele marcou ela lá, que tá nafer Martins. Naf Martins. O nome dela no Instagram. Então, né, fica aí. Eu tô chocada, porque eu tava super torcendo, né? Ele é muito bonito, o fazendeiro. E a Joelma também. Eu falei, nossa, gente. Agora vai, né? Vai, agora vai. Pronto. Tchau. Foi tarde, tinha em vinha. Mas não. Mas não era uma jogada de marketing. Exatamente. E ela também, né, falou nas redes sociais que não era um crush, ela falou. E ele, pra confirmar todos os boatos, mesmo ela falando, ele teve que postar uma foto da atual. Da atual não, da verdadeira. Da verdadeira, atual de muito tempo. Muito, muito tempo. Eita, a gente bem que torce pras amigas. Mas tá bom. Pois é. Terceiro babado do dia. Ou seria agora um boato? Não, é o babado. Hoje você sabe de babadeira, né? É. É um babado muito fofo. Esse que é a chegada de Liz, a filha de Lorena Improta, que é a Lorena Improta, né? E o cantor Léo Santana, né? A primeira filha do casal. E esse casal, amiga, que olha, já foi tantas idas e vindas. Eles estão juntos, aham. Eles estão juntos aí desde 2017, né? Aí terminou em 2017 mesmo. Aí depois voltou em 2019. Em 2020 eles noivaram, casaram-se, viu, em 2021 no começo. E daí veio a gravidez da Lore. E agora chega Liz, né? O Léo tinha até postado também, mas eu não trouxe, mas ele tinha postado nas suas redes sociais uma fotinha do pezinho dela carimbado na mão dele, que é bem pesuda, porque a mão dele é grande, né? E ocupa a palma inteira da mão. Ai, que fofo. Mas desejamos aí muita saúde, né? E que faça feliz mais ainda a família. E chega de larga e volta, larga e volta. Agora fica quieta. Ai, pelo amor de Deus, né? É, são muitas. Eu, inclusive, se esse casal precisar, a gente manda o link da entrevista de hoje a respeito de separação. Separação, exatamente. E o quanto os filhos são afetados. Então, agora que já tem filho na jogada, quieta o faixa. É, vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada. Olha, mais um babadeira. Conta. Mais um babado. Que é a expulsão de Nego do Borel. Ai, eu vi isso. Da Fazenda. Forte, né? Mas, assim, o motivo não. Eu só vi expulso. Então, ele... Só manchete. Pelo que eu entendi, amiga, ele tava, assim, com uns lances, né? Com uma cantora que também é participante da casa, que é a Daniele. Deixa eu ver aqui só o nome dela. É... Daiane Melo. Daiane Melo, isso. Ele tava ficando com ela, ou pelo menos tentando ficar. Só que teve um dia que ela estava muito bêbada, muito alcoolizada. E ele passou a mão aí nela e ela pediu pra ele parar que ela não tava afim. E com isso, né? Como é um reality show aberto, assim como o Big Brother tem as câmeras, lá também tem. Então, o público veio à tona. Só que... O que que acontece, amiga? Isso envolve muita coisa, né? Envolve a participação, envolve o reality e também envolve todo o pessoal aí que são os patrocinadores. Então, não tem só aquela coisa, ah, o público que tá assistindo. Não, ninguém quer associar sua empresa, sua marca a um caso... Exatamente. Uma denúncia dessa. Pois é. E então, aí, todos os patrocinadores, além dos telespectadores, né? Os fãs também... A pressão que teve. Teve uma pressão muito grande também, os patrocinadores foram, inclusive, acho que o TikTok, a Seda, é um dos patrocinadores aí do reality, falou que teria que tomar algum tipo de providência, até porque é o nome deles que estão envolvendo também no reality. E ele foi expulso, mas já tem um... A Record já tá vendo aí uma nova pessoa pra colocar no lugar dele, ainda não sabemos, por enquanto fica um boato. É, mas será ocupado o lugar dele aí, a gente aguarda as cenas dos próximos episódios. É, dos episódios ao vivo. Pois é. Que mais? Penúltimo que a gente tem pra hoje? Ah, então. Agora, na verdade, é da Virgínia, né? O pai dela já fez sete dias que ela perdeu, perdeu o pai, e ela viajou aí pra Portugal pra jogar as cinzas, né? O corpo foi cremado e foi um pedido do pai ainda, quando era vivo, foram os últimos pedidos pra jogar a cinza deles em Portugal, no Rio Tejo, acho que é Tejó que fala, né? Rio Tejo. Rio Tejo, isso. E aí, ela já está lá em Portugal. Que bela homenagem. Sim. Já está em Portugal com a família, né? Zé Felipe, a filha também. A gente sabe que não é um momento muito agradável, mas ela tá feliz por estar fazendo aí o gosto do pai, né? O pedido do pai. Então, é triste, mas com o tempo, a dor, a gente não esquece, mas Deus ameniza um pouco a dor. É verdade. Vamos dar o último agora em ritmo mais animado. Ai, vamos. Por favor, que essa é uma vitória de hexacampeão do Michel Teló em The Voice Kids. Ele já é campeão aí seis vezes, só perdendo o ano passado pra Isa, no dos adultos, né? Mas ontem aí, o Gustavo, ele que é catarinense, ganhou o The Voice Kids, levando aí pra casa 250 mil reais também, né? Pois é uma gravação da Universal Music e o troféu, né, gente? Que eu acho que, apesar de tudo, tudo que ganha, o importante também é participar. A gente sabe que teve várias vozes lá maravilhosas, mas ele levou aí com o time Teló mais uma vez. Maravilha. É assim que a gente fecha o nosso Babados e Boatos da Semana. Semana que vem você volta com a corda toda, com mais fofoca da vida alheia, mas não preciso esperar tanto, amiga. Te espero aqui quarta-feira. Ah, não. Mari Help tá chegando aí. Combinado. Beijo e até quarta, amiga. Até. Gente, deu-me a hora. Meu diretor já tá soprando aqui nos meus ouvidos, brigando comigo que eu preciso ir embora, mas antes eu preciso mandar um alô especial pra loja Estrela Casa e Decor, a loja que ajudou a minha equipe aqui com o cenário do A Casa Sua. A loja Estrela Casa e Decor fica na rua João Silva 929, no bairro Lapa. Um beijo pra você e até amanhã, na sequência, pulseira de prata. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho